Tá valendo hein, tá valendo hein Ô não, pera aí, primeiro vamos apresentar aí, vamos apresentar aí Ô Felipe, qual que é o vídeo de hoje Felipe? Ô Felipe, ô ô ô, calma Felipe, ô galera, ô ô Felipe Ô você nem falou o vídeo Felipe Qual que é o vídeo de hoje? Que novo contra esse cara aí que não joga nada Que joga nada? Que que você tá falando? Hoje eu tô de boné, hoje eu tô de boné E tá valendo Ô mas o gol é pra lá, você faz gol lá, você vai fazer gol contra? Vai fazer gol contra? Não, não, eu falei, que é justo é justo Que é justo é justo Tem que ser na justiça, bola no chão Bola no chão, bola no chão Felipe Ó, ó, tá valendo hein, tá valendo hein Ô logo, ó, não, ó, falta, falta, falta Falta, amarelo Mais um, você vai ser vermelho, você vai perder por W, ó Tentou dar a caneta Vem com ela, velho A no gol, a no gol, a no gol, a no gol A no gol, a no gol, gol Brasil Gol Ó, agora, contra-ataque do Luquinha, hein Ó, não deu nem tempo de gritar o gol Sai do gol, Felipe Toy Sai do gol, sai da casinha, hein Sai da casinha Opa! Ó, mão, mão Mão, Felipe Toy Ó, vou te dar Vou te dar uma colher de chá agora Que tá no começo do jogo Mas mais um cartão Você vai ser expulso, cara Sai da casa Você vai ser expulso Agora Luquinha Tentou? Não, a bola ia sair fora, Luquinha Não, beleza, cara A bola ia sair fora mesmo Tá certo? Não 1x0 pro Felipe Toy O cara tá ganhando Vai pela Felipe Toy Olhou fixamente Um estudo o outro Chamou Bateu É gol Ah, no 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 gol GOOOOOOOL 1x1 o jogo Felipe Toy Você não tem que ficar dando chapéu Sai na corrida Sai na corrida, Felipe Toy Agora Felipe Toy Ô, ô Nossa, cara Que drible É o tipo Ronaldinho da Ucha ali Felipe Toy, hein Não, Felipe Toy Cai nele Fecha o gol, não Só tem que cair na marcação Agora Deu o drible Tomou na bola Felipe Toy Joga na corrida, Felipe Toy Joga na corrida Que ele não pega você Joga na corrida Que ele não pega você Você é mais rápido Tomou, Luquinha Agora tem a tua caneta Felipe Toy Nossa, que jogo equilibrado, hein, galera 1x1 Hoje o jogo tá equilibrado, hein Hoje o jogo tá equilibrado Felipe Toy Nossa, cara Que golpe de escorpião Que ele deu ali Opa Foi bom? Não valeu o chapéu Porque foi mão Agora Lucas Luquinha Opa Não, o Luquinha O Luquinha já é inspirado Nossa Jogou muito na frente Acabou Jogando a bola Pra lateral Agora Felipe Toy Jogou Ele o gol Ô, Felipe Toy Você tem que cair na marcação Felipe Toy Você tem que cair na marcação Tem que cair na marcação Luquinha Nossa, cara Que drible Felipe Toy já chegou Bateu Pra fora Foi gol? Foi gol? Foi gol? Foi gol? Foi gol Do Luquinha Vai no gol 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 2x2, hein? 2x2, Filiçóis. Filiçóis, 2x2, cara. Chega marcando firme no cara. Chega firme no cara. Não dá moleza, não, Filiçóis. Dá moleza, não. É, Luquinha, 2x2 é jogo. Nossa, bateu! Nossa, cara! Não, pênalti. Pênalti, Filiçóis. Pênalti, cara. Pênalti pro Luquinha. Ó, você quebrou o cara, Filiçóis. Você machuca o cara desse jeito. Não, Luquinha, pênalti. Ó, o Luquinha tá mancando, cara. Tá mancando ali. Ó, Luquinha. Ó, Filiçóis. Tem que deixar o cara bater o pênalti. Ó, vou te dar vermelho, hein? Vou te dar vermelho. Joga a bola pro cara. Na justiça. Aqui nós ganhamos na justiça. Aqui nós temos par play. Fica atrás do gol aqui, ó. O cara vai bater o pênalti. O cara vai bater o pênalti. Bater em você é gol, hein? Ó, não, não vale. Vou te dar vermelho, Filiçóis. Fica aqui perto de mim. Perto de mim aqui. Vou te dar vermelho. Agora, Luquinha vai bater o pênalti, hein? Luquinha vai bater o pênalti. Concentrado, Luquinha. Bateu na trave! E agora a bola do Filiçóis, hein? 2x2 o jogo, hein? 2x2 o jogo. Filiçóis. Tá com ela no controle. Filiçóis. Vamos pra cima dele, Filiçóis. Opa, chamou, hein? Chamou pro drible. Tá chamando pro drible o Filiçóis. Tá concentrado. Olha o gol! Opa, não foi, hein? Em cima da linha. Ó, o Luquinha fez uma jogada mestra. O que você vai fazer? Nossa, cara! Nossa! Opa! Dilbou o gol ali, ó. Levanta o gol ali pra nós fazer um favor. Tá valendo, hein? Tá valendo, hein? 2x2 o jogo, hein? 2x2 o jogo. Agora. Partiu. Luquinha! 2x2 o jogo, Filiçóis. Você tem que fazer, cara. Pra você fazer a virada, cara. Tá 2x2 o jogo. 2x2, Filiçóis. Vamos lá, Filiçóis. Tá 2x2. Agora. Filiçóis. Jogou na corrida. Jogou na corrida agora. Opa! Vai fazer o pênalti? Não, não bateu! Opa! Pênalti, hein? Pênalti. Isso é pênalti, hein? Isso é pênalti. Isso é pênalti. 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 Pênalti, pão. Pênalti, pão. Pênalti, pão. Pênalti, pão. É pênalti, pão. Pênalti, pão. Eu falei. Pênalti, pão. 3x2, hein? 3x2, Luquinha. Jogou na corrida. Quase, hein? Quase, hein? 3x2 para o Felipe Toys. Vou ganhar. O jogo vai seguindo emocionante. Acabou 5, né? Não, mas não. Vai lá. Acabou 5, né? Felipe Toys. Joga na corrida, Felipe Toys. Joga que você é mais rápido, Felipe. Vai. Vai, Felipe. Chameiro pro drible. Partiu bater. Pô, Felipe. Pô, deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, cara. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que jogar na corrida, sair correndo com a bola, que ele não consegue te pegar. Ele é muito lento. Agora. Pegou? Opa, não pegou. Vem Luquinha com ela. Tentou dar a caneta. Não conseguiu. Felipe Toys faz a marcação. Pisou, tentou dar a caneta. Meu Deus do céu. Agora. Opa. Luquinha escora. Felipe Toys vai tomar na boa. Tentou dar o drible. Não conseguiu. Luquinha. Felipe Toys. Valeu. Agora o gol. Gol. Foi gol. Foi gol. Não, não. Foi gol. Vai ter a VAR. Vai ter a VAR. Vai ter a VAR. Vai ter a VAR. Parou. O VAR vai consultar aqui. Parou o jogo. Muita discussão. Ele vai olhar o VAR. Ele vai olhar o vídeo. Ele vai olhar o vídeo. Gol do Felipe Toys. O VAR validou o gol. O VAR validou o gol. Agora está 4x2 para Felipe Toys. Não, não. É que a gente estava consultando o VAR aqui. E foi 4x2 para Felipe Toys, cara. Para quem você está torcendo? Eu estou indo para ninguém. Porque aqui o negócio tem que ser justo. Tem que ser justo, cara. Agora. Luquinha. Sabe quem vai fazer mais um? Olha o golaço do Luquinha. Olha o golaço. Olha que humilheixa. Olha. Olha. Olha o gol. E o gol? Gol. 4x3, hein? Gol! Termina em 5, hein? Termina em 5. 4x3, hein? 4x3, hein? Agora. Luquinha. Felipe Toys. Será que ele vai na chaleira? Vai jogar na velocidade? Felipe Toys é mais rápido, hein? Felipe Toys é mais rápido. Ô. Esqueceu a bola? Uh. Escantei. Escantei do Luquinha, Felipe Toys. Escantei do Luquinha. Escantei do Luquinha, cara. Luquinha sai na velocidade. Felipe Toys, fecha o gol. Fecha o gol não, Felipe Toys. Parte pra cima dele. Você pode ir mais, Felipe Toys. Acredita no seu futebol. Acredita no seu futebol, Felipe Toys. Luquinha. Driblou. Agora. Luquinha. Felipe Toys. Deixa o moleque tonto. Vai empatar. Ó. Felipe Toys. Ó. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, cara. Dá bote na bola, irmão. Dá bote na bola. Dá bote na bola. Cai seco não. Cai seco não. Tá 4x3 pra você. Concentração no jogo, hein. Concentração no jogo. Luquinha. Luquinha. Deu o chapéu. Ó. Ó. Vai levar a amarela, hein. Vai ser expulso. Agora. Luquinha. Vai empatar. 4x4, hein. 4x4. E quem quiser agora, leva a partida. Luquinha se concentrar. Felipe Toys também respira fundo. Galera, tá 4x4 o jogo. Felipe Toys chama. Chama pro drible, Felipe Toys. Opa. Felipe Toys. Concentrado. Felipe Toys. Deu o chapéu. Olha o golaço. Meu Deus. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Acabou. 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 5x4, hein. 5x4, cara. Acabou. Acabou, cara. Acabou. Qual que é a sensação, Felipe Toys, dessa vitória, cara? Qual que é a sensação, cara? Que? Não, fala na cara. Não, você falou que tem que ser homem, cara. Olha, não. Vai botar a mão no meu. Olha o teu, você é maior de idade, cara. Olha, faz favor. Olha, faz favor. Olha, perdeu, perdeu, hein. Não, não teve roubo aqui, não, hein. Não teve roubo aqui, não, cara. Não teve... Olha, não. Foi fácil. Galera, tá valendo então, olha lá. Empatei, olha. Empatou nada, cara. Empatou nada. Empatei. Empatou nada. Pega um do teu tamanho, hein. Não, olha. Ó, não, não vale, não, não vale, cara. Ó, ó. Ó, não vale, Luquinha, não vale. Ó. Ó, doeu aqui meu braço. Deu nada, vamos jogar. Ó, não, é jogar. Você perdeu, Luquinha. Você perdeu, acabou o jogo, cara. Você conforma. Fica 4, duas vezes, duas derrotas. Tá no bolso, é pato. Acaba 10. É pato. Quer acabar 10? Você falou que acabava assim que estava cansado. Tá correndo? Ah, tá correndo. Não, não, não. Corre, Felipe Toys. Corre, 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 corre.